Vá atrás, vá atrás, com a bunda, vá atrás, vá atrás, vá atrás Chama o meu nome Pedro Sampaio Vai! Anitta Especialmente Pra todas elas fiz esse hit Pra quê? Só pra ver elas descendo Descendo Faz barulho No chão novinha 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 Eu vou jogar na tua cara de quarto, sei que tu gosta Posso rebolar de frente, posso rebolar de costas Dançando eu te provoco, quero isso, tu aguenta Sequência de love, love, sequência de cento a cento Chama o meu nome Pedro Sampaio Vai! 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 Joga pra mim Ou leva atrás Tá gostosinho? Eu quero mais Joga pra mim Ou leva atrás Tá gostosinho? Eu quero mais Joga pra mim Ou leva atrás Eu quero mais Eu quero que você abrace quem tá do seu lado Abraça quem tá junto com você E comece a pular Pula, 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 pula Tira o pé do chão, tira o pé do chão Um, dois, sai do chão Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô vendo, tô vendo Tô vendo, tô vendo Tô vendo, tô vendo Pedro Sampaio Vai! Pedro Sampaio É isso aí, Sérgio Maravilha O que eu sei? Tá me dando Tchau!